Música Prazer imenso, eu sempre joguei pés, sempre fui muito fã, sendo embaixador eu fico muito contente, até pelo meu bonequinho ser diferente. Então eu fico muito orgulhoso, muito contente. Música Cara, eu adoro videogame e futebol, é o que eu mais jogo. Então com certeza o Pro Evolution realmente é o que eu sempre jogo, sou realmente muito fã, adoro. Música A gente já joga o tempo todo, ainda mais tem essa parceria lado a lado com a gente, então a gente está muito feliz com essa parceria. Espero que seja 2017, 2018 e assim por diante. Música E agora a gente vê a modernidade, a evolução em si do jogo, né? É bem real, bem parecido, os lances, as ações e os campeonatos. Eu acho que todo bom jogador de videogame, ele sabe que ele tem que evoluir, né? Ganhando todas as copas ele vai ganhando experiência e ao mesmo tempo jeito de jogar defensivamente e ofensivamente. Música Galera, um abraço, estamos juntos, obrigado pela parceria, estou muito contente, muito orgulhoso e espero ficar muito tempo com a peça. Música